Música Vocês já ouviram falar no mundo cachorrada? Pois é, o mundo cachorrada, pra quem tem esses animaizinhos maravilhosos de estimação em casa, ele é fundamental, não é? Eu estou aqui com o Felipe Campelo, o Felipe que já é velho e conhecido aqui do programa, não é, Felipe? Sim, com certeza. Pois é, me diz uma coisa, Felipe. Felipe é adestrador e hoje ele tem o mundo cachorrada. O que é o mundo cachorrada? O mundo cachorrada é uma escola canina que faz com que a gente consiga mudar hábitos do cão. Então, o que acontece? Quando o cão está na casa do proprietário, ele acaba criando hábitos negativos e a gente precisa de uma forma, mudar isso de uma forma rápida. E a escola serve como um lugar onde a gente tem um controle maior e faz com que o cão tenha um maior, vamos dizer... Disciplina, não é, Felipe? Exato. Pois é, quem nunca se incomodou com aquele cãozinho? Quando a gente chega, ele pula, quer carinho de tudo que é jeito, mas sem jeito, totalmente sem jeito, destrambelhado. Aquele cãozinho que sobe nos móveis, que come os móveis muitas vezes, não é, Felipe? E muitas vezes a culpa disso é do próprio dono, não é, que não sabe dar o freio e o limite certo, não é? E o cachorrinho primeiro tem o treinamento no mundo cachorrada. Na verdade, a gente faz as primeiras três sessões, vamos dizer, com o cão para mudança de hábito. E após essas três sessões, é feito cinco sessões com os proprietários para ensinar o proprietário... Para destrar o proprietário... Exatamente, o treinamento é feito 70% para os donos e 30% para o cão. Então, o objetivo é formar um novo começo em relação ao cão no dia a dia em casa. A gente entende que eles entendem muito pontos de recompensa, né? E quando a gente chega em casa e faz um carinho nele em uma posição muito alta, ele acaba se excitando e tirando duas partes do chão e ficando numa posição que, sem querer, tu tá dando uma autoridade muito grande pra ele. E a gente considera que não é justo tu querer cobrar um controle dele, se tu mesmo tá dando essa autoridade dele. Com certeza. Felipe, me diz uma coisa, esse treinamento do mundo cachorrada é feito na casa do proprietário ou lá? Tem dois casos, né? Cães pequenos, os proprietários preferem que a gente faça treinamento na casa deles. Já os cães grandes, o pessoal que mora mais longe, vamos dizer, a gente leva o cão pro centro de treinamento, passa com ele duas semanas, onde é formado essa mudança de hábito. Nós temos mais de 20 cães. E ele volta, que é uma maravilha, não é? Exato, e ele volta muito diferente, né? Então, a gente se preocupa muito pra não tirar a alegria do cão, né? Só que o que acontece, a gente explica que existem momentos certos pra tudo. Tem momentos certos pra trabalhar concentração animal, e tem momentos que tu pode deitar e enrolar com ele, pra fazer com que ele, sabe? Deitar e enrolar pra dar todo aquele amor que hoje em dia os cachorros têm na nossa casa. O Felipe, qualquer cão pode ser adestrado, em qualquer idade. Qualquer cão pode ser adestrado. Eu sou testemunha disso, porque o Felipe, há muito tempo atrás, ele adestrou meus cinco poodles, que hoje nem estão mais aqui, eu só tenho um. E eles já tinham mais de seis anos na época, e foi maravilhoso pra nós. Agora, o Felipe levou pra escola, lá pro Mundo Cachorrado, a Nala, que eu adotei, que é uma vira-lata, não é? Só que ela tinha que se adaptar aos costumes da casa, até porque a maioria das pessoas hoje mora em apartamento, não é, Felipe? Então, tu ter esses cãezinhos no apartamento é muito prazeroso, mas também tu tem que dar condições pra eles poderem se expandir, não é? E a Nala ficou uma semana com o Felipe, dez dias. Assim, ó, gente, a impressão que eu tinha era que eu tava mandando uma filha pro intercâmbio, e o Felipe mandava fotos todos os dias, filmezinhos, eu tô dizendo isso pra tranquilizar as mamães em casa, não é? Que o Felipe, mais do que ninguém, entende o quanto a gente fica de coração apertado quando o cãozinho vai, mas ele volta, volta cheio de saudade, e melhor, volta comportado, não é, Felipe? Isso é o que. Felipe, vocês, além desse treinamento, existe, vocês têm uma escolinha, quando vocês conseguem formar turmas num número mínimo de cães, não é, pra fazer a manutenção. Isso seria uma, duas vezes por semana, não é? Exato, é. A escola funciona da seguinte forma, a gente pega os cães na casa dos proprietários, bem cedo da manhã, eles passam o dia inteiro com a gente, gastando energia e fazendo obediência com os professores, vamos dizer, e acabam voltando no final do dia. Então, tipo assim, é mais do que uma creche. É um reforço. É um reforço de treinamento, pra que o cachorro entenda, que após o trabalho de comportamento sendo feito, a gente precisa respeitar as questões fisiológicas do animal. E um cão como esse precisa de, no mínimo, uma vez por semana, um passeio grande, uma extravasada grande, vamos dizer, entendeu? Então, então... Felipe, eu disse mais uma coisa, pra gente finalizar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente vai trazer o Felipe agora nos próximos programas, onde ele vai dar dicas muito bacanas. O nosso programa também pega em várias cidades do interior, pra quem mora no interior e quer fazer esse treinamento no seu cãozinho, é trazer pra Porto Alegre. Trazer pra Porto Alegre, 15 dias com a gente, com certeza ele já volta diferente. O Mundo Cachorrada fica na zona sul de Porto Alegre, não é? Os telefones contados estão todos aqui no GC. E, olha, gente, eu vou dizer pra vocês assim, eu sou super cachorreira, tenho meus cachorros como filhos, o Felipe sabe disso, e pra eu largar na mão dele, é porque a confiança é grande. A gente é uma vez. Não, o Felipe é maravilhoso, maravilhoso, além de ser filho da minha querida amiga Graça Torelli, do Garage Sale. Não é, Felipe? Uma super coincidência, uma coincidência maravilhosa, não é? Felipe, muito obrigada por hoje, muito obrigada, sim, pelo carinho que tu tivesse conosco, com a Nala. E, claro, que o Felipe vai estar aqui toda semana. Semana que vem, então, mais Felipe Campelo. Pra vocês, como o Mundo Cachorrada. Muito obrigado, até lá. Obrigado. Obrigado.